E tem o universo das cozinhas aqui em Osasco. Essa é a loja de Osasco e tem mais endereços pra você. Então, você que tá montando aí o seu apartamento, você que tá montando a sua casa, tá precisando de cozinha de armário, vem pra cá, porque aqui tem Delano. Delano, Todeschini, Norman, Riz de Vila, a linha é completinha e o preço... Pra você. E por falar em Delano, a gente mostra uma cozinha aqui da Delano, a parte superior e inferior, essa completinha, quanto é que você tá fazendo? Gente que tá montada aqui, 10 pagamentos de 259 reais, como tá montada. 10 parcelas de 259 reais, desse jeito com essa medida. Agora, você tem um outro espaço, fala, poxa, acho que não vai dar aí na minha cozinha. Traga, traga suas medidas até aqui, eles vão fazer o orçamento pra você. E aí você vai sair com aquela cozinha que você sempre sonhou. Agora, aqui tem os armários também para quarto. Você que tá querendo montar aí o seu quarto com muito espaço, com excelente acabamento, pode procurar o universo das cozinhas pertinho de você. Agora, a cozinha que nós passamos preço, quanto tempo de garantia tem? 5 anos. 5 anos, tudo que você vende aqui, 5 anos de garantia, beleza. Agora, vamos falar os endereços de vocês. Aqui em Osasco... Rua Pedro Fiorete, 409-3675-2427. Na Lapa, Rua Monteiro de Melo... 3699-4189. E Avenida Paz de Barros... 696-66775. E tem também São Caetano do Sul, Avenida Goiás... 758-4226-3527. Tá aí, ó, o telefone tá no visor, é ligar e correr. Vem correndo. E aí, ó... E aí, ó...